Olá gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Hererson Negrão. Hoje vamos dar um rolê aqui pela minha cidade, cidade modelo de Castanhal. Olha aqui o nosso querido Cristo Redentor. É, meu amigo, hoje o dia está maravilhoso, céu lindo, maravilhoso, com essa paisagem maravilhosa do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Gente, hoje nós vamos dar uma volta aqui pela Castanhal e mostrar um pouco sobre a questão dos combustíveis. Para ver quais são os postos que estão com seus preços, já que a gasolina abaixou de preço. E vamos verificar quais são os postos que tem uma gasolina mais em conta. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.